Música Bom, o carnaval, como nós sabemos, é uma festa pautada mais pela liberalidade, não é? Enfim, o carnaval chama atenção e ela propicia uma certa maior liberalidade, vamos dizer assim, dos comportamentos, das condutas. A gente pode supor um aumento das relações sexuais eventuais, casuais. Então, eu acho que é por isso que esse momento tem sido utilizado para se alertar para ser um momento de educação e saúde, de conscientização sobre a importância da prevenção das práticas sexuais seguras, do uso da camisinha, do preservativo feminino ou masculino. Agora, hoje a AIDS é uma doença que afeta todos os segmentos operacionais. A gente tem a heterossexualização da epidemia, ou seja, pessoas heterossexuais constituem o maior número de pessoas infectadas, feminização, mulheres quase igualando o número de homens em termos de incidência, se a gente vê o dado no ano. Música Se proteger de um resfriado é mole, se proteger de uma queimadura é fácil, se proteger numa relação é tranquilo. Mas se na hora você esquecer de se cuidar, o resfriado passa. A queimadura pode curar, mas com a AIDS não é fácil. Você vai ter que conviver a vida inteira. Proteja-se, use sempre camisinha. A vida é melhor sem AIDS. Bom, eu tive acesso ao vídeo que está sendo divulgado na televisão, né, que é um, na verdade, um vídeo nacional para todo o país. Tradicionalmente o Ministério tem feito uma campanha no Carnaval. Do que eu pude ver do vídeo, eu achei ele bem interessante, porque ele ressalta duas coisas. Ele coloca, ele, em um determinado momento, ele chama atenção para a diversidade de parcerias sexuais e, ao mesmo tempo, ele coloca também que, ele alerta que a AIDS é uma doença, que tem tratamento, mas não tem cura, né, eu acredito que para chamar atenção de que não é, não se deve banalizar. Se aconteceu, né, se não houve condições de evitar a exposição ao vírus HIV e se houve a transmissão, porque estamos falando em probabilidades, o vírus HIV, às vezes as pessoas pensam assim, transei e peguei. Não, felizmente não é assim, né, nós temos contextos de maior ou menor chances de se infectar. Se isso aconteceu, ou seja, se houve um contexto de risco, a testagem é o diagnóstico, é a maneira de você ter acesso, então, ao diagnóstico, né, por isso ele é tão importante. Tem a questão técnica, que é a janela imunológica, que é o período em que o teste ainda pode ser, por exemplo, um falso negativo, né, mas não importa, o que importa é procurar os serviços que nós temos em todos os municípios brasileiros, que fazem a testagem mediante aconselhamento de forma confidencial, porque se aconteceu, acompanhar como equipe, né, em algum serviço do SUS ou eventualmente da rede privada, se o paciente tiver um plano de saúde, enfim, mas no SUS a gente tem excelentes serviços, né, de acompanhamento e de, que tratam e fazem todo o seguimento da pessoa seropositiva. Eu acho que é um processo, né, a sexualidade, quer dizer, uma DST, que o HIV é uma DST sexualmente transmissível, né, é bastante complexo, porque vai, né, a prevenção vai envolver, primeiro, duas pessoas, né, então é algo que você decide, você negocia, né, com uma outra pessoa, com seu parceiro, seu parceiro, enfim, e, portanto, não é uma coisa fácil da gente mudar completamente, né, está ligado, então, a um momento de intimidade, de sexualidade, fatores diversos interferem nisso, né, então tem questões de gênero, às vezes para a mulher, por exemplo, é mais difícil negociar o preservativo, então as pessoas se colocam em contextos de risco, ainda, né, com alguma frequência, né, então eu acho que esse é o grande desafio. Obrigado. Obrigado.